Mano, ó, o que você acha? GP só que você não morrer pra ganhar o jogo O Dudão No roleplay, o Titã Com muita raiva, quem ganha nesse 1v1 aí no box? Mano, eu ainda acho que o Dudão ganharia de qualquer jeito Não tem como, o Titã é muito pequenininho Você acha? Sim Então, mas é o que eu tô falando O Dudão não tem raiva, né? O Dudão no roleplay Dudão no roleplay E o Titã no ódio Titã no ódio, porra Mano, o braço do Dudz é maior do que a perna do Titã Não tem como Tá ligado? Se o Dud só esticar o braço e pegar na cabeça Do Titã assim, ele não consegue nem bater nele Mas e o ódio? É Teria que ser muito ódio Teria que ser muito ódio O ódio tem que Entra nessa soma aí, tá ligado? Ódio é tipo mais 5 de power Mano, pra ter gameplay pro Titã A gente teria que organizar Titã Contra o Juzinho Aí era pegado, né? Não, o Juzinho não tem como O Juzinho, se botar uma criança de 12 anos Talvez ganha o Juzinho, porra Ué, mas o Titã tá bem, não? Ou não? Acho que não, porra Dá pra botar o Juzinho contra o PBO Ah, caralho Mano, isso ia ser pegado, tá? Isso ia ser pegado Isso ia ser pegado Aí sim seria uma luta franca Titã versus Netuno Estão falando Legal Caralho, o Titã e Netuno É hype Que ficou engraçado Você vê que todo mundo da rédea é tudo igual Sim Acho que o 5 tem a mesma altura O 5 é magrinho Fininho Mesmo peso Mesmo rosto Titã versus Palmeirinha Tchau 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 Obrigado.